E aí galerinha, estamos aqui para mais um episódio do Recanto Mineiro, seja bem-vindo E rapaziada, para quem frio no último vídeo, estamos aqui na colheita frenética da nossa canola Nosso amigo Stelis está lá atrás, naquele outro eito lá, fala aí mano, como é que vai, tudo tranquilo por aí por enquanto? E aí cara, mano, estou só curtindo o arzinho condicionado da colheitadeira aqui né cara, colhendo aquela canola especial de bom E você mano, como é que você está? Ah, estou tranquilão aqui por enquanto mano, estou levando aqui, eu vou ver se eu termino esse eito aqui E já estou partindo para aí também mano Eita, que bacana mano, cara, a minha colheitadeira já está de 74%, está rendendo muito essa canola E eu acho que vai dar bom essa colheita hein Renan, coisa top mano Aí sim hein mano, frenética demais né Mano, se você quiser, eu posso estar aí e levar a bazuca para você mano, estou do lado dela aqui, tá ligado? Então, eu acho que você não vai, pera, deixa eu ver se eu consigo varar a tela na frente ali Aí eu acho que vai ser mais fácil, tá ligado? Porque eu estou no eito aqui, que eu acho que se você não entrar, você não sai mais O cano para a esquerda, tá ligado? Aí complicou, aí complicou Aí deu ruim galera Vamos pegar aqui de volta aqui mano, ficando sempre para fora aqui né, não ocorreu o erro do nosso amigo Estélio Anto de capacete lá Mas vai dar para varar aqui tranquilo, o campo pelo que eu estou vendo aqui, deu certo Sim mano, é especial de bom mano, mas não vai demorar muito aqui, eu vou acabar aqui mano E vou abrir um eito aí do seu lado também, pode te dar uma mãozinha aí Aí vai ser top jovem Aí sim hein galera, ó Olha lá, ó voltando lá, fazendo a volta lá, como é que vai ó É, já vou voltar aqui mano, vou tentar voltar lá onde que eu estava colhendo, que eu comecei com você, tá ligado? Quase deu uma travadinha na voz aqui, mas aí o importante é isso É, rapaz, eu vou te contar viu hominho Tá vindo um tempão de chuva aqui moço, o negócio tá feito, meu calor que foi esses dias aqui hein Rapaz, você fala de tempão de chuva aqui já tá, já faz tempo mano Já tá? Mano, mas é sério Já tá pô Galera, sem zoeira mano, esses dias pra trás, eram 8 horas, 9 horas da noite, está, ele tá fazendo 37 graus aqui na minha cidade mano É mano, complicado, vai se assar aí viu Renan, vai ficar assadinha Não mano, você tá louco rapaz, eu fiquei, peguei Eita, eu tô colhendo com a roda Eu até aproveitei homem, sabe o que que eu fiz? Põe aquela sunga lá de, de, mano, de adulto, tá ligado? Deitei ele na solta ali e peguei aquele bronzeadão, tá ligado? Fiquei com bronzeado, muito bom mano É louco, Renanzinho então ficou bronzeadinha Renan, dá pra você também fritar ovo, tá ligado? Aproveitar fritar o ovo, comer com pãozinho pra tomar café né? Ô rapaz, pão com ovo é muito bom hein mano Inclusive só os humildes aí sabem o que que é pão com ovo, mano, é só uma delícia Você viu o vídeo daquele rapaz fritando ovo no asfalto? Tá muito calor Eu vi e eu acabei colhendo um pouco a roda aqui também homem, não foi só você não Tá doido amigo Mas é isso aí rapaziada, vocês que estão chegando agora, tá curtindo o videozinho mano Deixa o likeão pra nós, porque hoje o trem aqui tá espessado e bom velho E eu já tô aqui no gás batendo a colheitadeira aqui ó E eu já tô aqui esperando você descarregar porque eu preciso da bazuca também Tá, então eu já vou montar correndo a colheitadeira aqui porque você vai sair mesmo que tem que otimizar esse serviço mano Tem que agilizar homem, porque vivendo chuva ali a coisa tá ficando feia É complicado mano Só sei que a colheitadeira aqui, ô eu ia falar a colheitadeira tá quase enchendo mas tá descarregando desse jeito, não tem jeito homem Ué, mas que jeito que é isso homem, tá confundindo tudo aí? A cachaça? A cachaça, dá um pouco dessa aí homem Oi Pode ir, pode ir Ah, tá debaixo do banco do Walter aí ó, pega aí Ô louco, aí não mano Rapaz, a gente fala brincando, mas pensou cachaça com esse calorzão que tá aqui mano? Tô mais ruim? Você tá louco Tem que ser só a pimenta mesmo pra tancar né Tem que ser só ele mano, até porque a pimenta é ardida pra caramba né, o sol não faz efeito com ele né Ainda mais quando ele tá naquelesia que ele toma todas né Piadinha mais style, ficou bom isso aí hein É Mano, eu sempre tinha uma dúvida véi, todo bêbado, quando bebia, tá ligado? Quando bebe? Eu não sei mano, mas deixa nos comentários aí Mano, eles falam, dizem que eles não sentem calor mano, será que é verdade isso véi? Caraca mano, mas será que vai ter algum cachaceiro aí pra falar pra nós? Mano, não sei, alguém bebe, ele deve ter ficado bêbado por aí né mano É, ele fala que bêbado não sente nada né, inclusive o traseiro de bêbado ele fala que é de todo mundo Fala que não tem dono né mano Minha mãe que fala isso aí mano, diz que é, não pode falar aquela palavra, mas não tem dono, tá ligado? É o traseiro, tá ligado? É o traseiro É isso aí rapaziada, o importante é o que importa mano Agora é só na espera descarregar aqui e meter ficha de volta aqui ó Pô, mas pensa numa colheitadeira top essa Valtry, ainda bem cara, que ela veio praticamente de brinde pra nós com a fazenda hein mano Mas pagamos caro na fazenda também cara, tá doido? Amei mano, você tá louco, foi praticamente um rim Aliás mano, eu acho que a gente tá devendo um dinheirinho bom pro banco ainda hein mano Nossa, 2 milhão véi Tamo devendo as cueca homem, tem que pagar lá homem, dá um pouco de dinheiro lá depois Tem que passar lá É, temos que ver como é que vai ser mais pra frente também né Renato Porque a gente tá com a intenção de comprar algumas coisinhas Então praticamente nos próximos episódios a gente pensa certinho e depois é o que dá pra devolver pro banco Sim, sim, que tá um pouco dessa dívida aí, porque cês tá ligado que cê empresta dos 2 milhão, tá ligado? Cê vai pagar 4 ou 5 milhão, tá ligado? É o dobro É, mas eu sei que tem uma galerinha curiosa aí Renato, que tá morrendo de vontade que a gente coloque um reboque na Scania Então não perde essa rapaziada, que é bem possível que nas próximas colheitas ou talvez até no próximo episódio A gente já compra um reboque pra ela hein, não sei não, vai ficar no ar aí Aí sim, inclusive a Stylia, tocando no assunto do reboque Muita gente dele no começo dessa série, quando a gente pegou essa nova fazenda aqui Tem muita gente falando, pô cês nunca vai comprar esse reboque dessa Scania Não compra o reboque nunca, meu Deus do céu, os caras já estavam agoniados homem Fazer, tem que ter dinheiro, mano, a gente tava com bastante intenção e tipo assim Temos que pensar certinho cada centavo que a gente gasta, porque senão a gente vai falir, véi Pô, quase 3 milhão a gente tava devendo, agora é menos um pouquinho, mas era isso É, menos 1 milhão né, porque a gente pagou 1 milhão já pro banco, nem parece né mano É mano, até que foi rápido cara, não demorou muito não Foi rapidinho rapaz, cê tá louco, também a gente trabalha que nem um cavalo, que nem homem É isso aí, deixa eu alinhar certinho aqui agora, Renan Que eu vou colher naquela parte que eu passei que era a hora, tá ligado? GPS Tranquilo mano, mas a câmera de dentro aqui, mano, é muito linda, véi Olha isso Eu tô na câmera de dentro desde quando eu iniciei aqui, mano, a corei Tô achando top demais, véi Eu tô na de dentro agora, mano Aliás, eu gosto muito de fazer o que? Gente que tem toque vendo meu vídeo, eu acho que deve ficar maluco, tá ligado? Porque eu fico variando entre as câmeras, dentro e fora Ah, tu fica trocando muito? É Então, os caras, os caras olham o meu vídeo, eu acho que os caras ficam loucos porque eu não paro Toda hora pulando pro lado e pro outro, igual a uma perereca, tá ligado? Agora eu não sei se eu fico trocando de câmera Não mano, é porque assim, como eu sei que tem gente que gosta da câmera de dentro Que é muito realista, inclusive eu gosto também Tem gente que gosta de ver o tipo, o maquinário inteiro trabalhando, tá ligado? Então eu fico variando nas câmeras, entendeu? É, eu também troco bastante, mano, mas hoje eu tô trabalhando mais em câmera interna Porque faz sempre que eu não trabalhava, tá ligado? Então eu vou tentar fazer assim, um pouco, cada episódio fazendo de um jeito, sabe? Acho que fica bacana É, a gente tenta agradar todos aqui, mas é impossível agradar todo mundo, né mano? É, não é faz o que é possível, né mano? Mas cara, tô colhendo aqui de novo, minha colheita dele já tá 73% o minho Ô louco rapaz, então não quer dizer que a colheitinha então vai dar bom, então, depois no final? Se Deus quiser, eu só sei de uma coisa, eu não tava muito acostumado com o Veículo Spectre Que a gente conseguia ver quanto que cada colheitadeiro do outro tava, tá ligado? Agora não tem mais homem É, galera, inclusive, vamos deixar avisado pra galera Rapaziada, vocês que tão utilizando o Veículo Spectre, mano A gente recomenda não utilizar Porque a gente acabou perdendo nosso save, inclusive foi por causa dele, né? Ele tá dando conflito, né? É, nem era por causa do outro mod lá Só que tem um atento, tá rapaziada? O Veículo Spectre que eu e o Renan tava usando era uma versão diferente Talvez o atualizado, Renan, eles já consertaram isso Porque o nosso era daquele mais primeiro que saiu, sabe? Então tem que ver certinho A gente, no começo, achou que era negócio da questão do... Do... de comprar o Veículo usado, né mano? Mas a gente acabou vendo ali no console Que tava dando erro na questão do Veículo Spectre, mano Então foi ele que acabou aí corrompendo o nosso save, galera É, aquele veículo... Aquele coisa do... 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 Do Veículo usado também tava corrompendo, tá, Renan? Ele tava ajudando a fazer aquele esqueminha Mas como atualizaram, eu acho que deu uma paradinha Não, com atualizaram, arrumaram, pelo que eu vi Porque a gente tá utilizando até agora, não deu o B1, né? É, até agora, tomara que não dê mais Sim, sim, mano Vamos dar a volta aqui, eu acho que é a última volta aqui, ó Mas eu já finalizo esse lado aqui É, a minha colheitadeira, cara Acho que ela vai dar 99% bem na beiradinha Olha aí que sorte, mano É, e a sorte tua, sabe o que que é? Porque a bazuca tá aqui do ladinho aqui, mano Deixa eu ver Pô, realmente, cara, tá pertinho Ah, vou ter que ir com a colheitadeira lá, rapazada Ah, não Vamos fazer do jeito certo Vamos trazer a bazuca pra cá Preguiçoso Tem que ir buscar a bazuca Mas eu acho que ir com a colheitadeira Buscar a bazuca é mais fácil do que ir com a colheitadeira lá? Sim, sim É bem mais fácil, mano Até mais rápido, né? Ligar aqui? Acabei aqui Deixa eu ver se tem como passar ali na traseira ali da colheitadeira do Style Por que tá essa falha que ficou aqui também, né, mano? Porque, né? Só que eu tenho toque e ver isso aqui já fica louco, né, mano? Eita, rapaz É, não adianta ligar a barra de corte e abaixar ela, né, homem? É, não, não Sabe o que que é? É o que eu acostumei, tá ligado? Porque, normalmente, quando você liga a barra de corte, ela abaixa sozinha, mas eu acho que a gente tá utilizando o modo que não deixa, né? Eu acho que algumas colheitadeiras, ela não deixa fazer isso Será? Essa aí, como tá tudo meio que manual, acho que ela não deixa Caramba, aí, 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 nice, né, mano? Aí Vamos pegar aqui embaixo aqui, então, mano Vamos pegar aqui, porque Senão a gente vai acabar atrapalhando ele lá, galera E eu não quero acontecer isso, tá ligado? Porque, como ele tá no GPS Pô, louco, mano, não tem problema, não Não, mas você tá no GPS, mano Você tá ligado que buga? É, meio complicado, mas, mano Bazuca já tá cheia, então eu vou levar ela lá pra descarregar E se precisar, não tem que ir buscar lá no caminhão, beleza? Beleza, beleza Se eu precisar, eu vou lá buscar, mano Tudo é carne Pode deixar comigo Pode, já vou abrir o cano aqui pro Renan pegar ele Pro Renan pegar ele? Como assim? É, pra você pegar depois aqui, ôi Não entendi isso aí, não, mas tá bom É melhor eu não entender, mesmo, não Não entendi o que ele quis dizer, não Alguém entendeu, galera? Deixa esse comentário Alguém entendeu o que ele falou aí agora? Não, deixa esse comentário, nada É melhor eu não entender, não Sabe aquela hora que dá a tela azul no computador do Windows, tá ligado? Aconteceu isso com a minha cabeça Porque eu não entendi nada Eita, não é melhor eu não entender, mesmo, não Então vambora, vamos continuar a colheita aqui Porque a colheita tá bruta demais e eu tô curtindo muito, hein, Renan? Você tá gostando, velho? Com certeza, né, mano? Inclusive, o Starling tá falando que vai deixar a bazuca aberta pra pegar eu? Eu não entendi isso aí Mas você tá com esse assunto de novo? Eu falei que você ia pegar o cano da bazuca lá, ó Tá pronto, aí, ó Não, não, o cano não O cano não deixa você pegar ele aí Que você gosta de pegar no cano Tá, tá de boa Deixa o cano aberto lá, longe de mim Não tô nem vendo Você tá louco Rapaz, ô Starling, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano Ah, lá vai Como que você quebrou aquele cano? Não, eu não fiz nada Não fez nada? Não sei nem que cano que você tá falando Você não sabe que cano que você tá falando? Não, nunca nem viu, tava longe daqui Ah, tá, entendi Entendi E você, como é que você quebrou? Rapaz, eu não sei de cano, não, viu Eu fiquei sabendo que um cara quebrou um cano Inclusive, ele falou já, já respondeu a resposta Ah, eu tô de boa disso aí, enfim, tô nem vendo Essas piadas véias aí Piadas véias aí, não cola não Deixa pra rapaziada aí Deixa a galera Ô galera, vocês aí Como é que vocês quebrou o cano, mano? Eu acho que a galera já sabe disso daí, já, mano Ninguém cai mais nessa, não Ninguém não sabe, homem É, pois é Os caras esses tempos estavam com cada piada que eu vou te contar, viu, homem Não tem como, nossa, a galera é insana, mano Pra arrumar piada, viu A piada Renan aí, desse jeito, não tem jeito, né? É, piada Steli fica complicado, né, mano? Mas, é, galera É o seguinte, mano Espero que vocês tenham gostado aí Desculpa qualquer coisa, mano Mas a gente aqui, mano Vocês tá ligado que a gente é meio doido aqui A gente gosta muito de brincar também Como a gente tá trabalhando aqui bem de boa Fazendo serviço Nada como uma brincadeira saudável também Pra dar aquela animadinha, beleza? Não esqueça que é like, zé, pra nós Fica com Deus Um forte abraço Fui! Fui! Fui!